E aí É nóis tio E aí mano, beleza? É nóis tiozão E aí irmão? Bom? Como é que você tá? Firmeza? Manda um abraço pro Wilson lá O Wilson é gente boa pra caramba aqui cara É ele mesmo É né? E aí E aí Tem que ser isso aí quanto motoqueiro lá? Dois? Ele faz também quando precisa né Ele vai de MT Então Isso aí irmãozinho, esqueci de perguntar o nome dele Tem o adesivo do canal, ele trabalha lá com o Wilson Lá da pizzaria Napoli Gente boa demais tiozão Tá piscando irmão Peraí que eu vou ver Ha! Tá, tiozão está piscando Já sabe irmão, tá gravando E aí Tchau, tchau 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 Só estourando aí Só estourando aí tiozão Estourando tudo tiozão Peraí irmão dessa correria aí Depois que ele entrou que ele olhou pra trás Isso Estoura tudo tiozão Ô louco tiozão, quer morrer? Vai Vai estoura tiozão Vai estoura tiozão Tiozão muito louco aí Estoura tudo aí tiozão vai Só dando tiro tiozão Vai tiozão Que porra é essa mano? Vai Só dando tiro tiozão Hahaha Vai tiozão Vai tiozão Vai tiozão Vai tiozão Vai 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 Hahahaha Sai até fogo no bagulho mano Hahahaha Aí sim Hahahaha Dá pra brincar pra caralho né mano É, dá pra sobrar Hahahaha Eu tenho um canal no Youtube Chama Barbeiragem Poços de Caldas Hahahaha Depois você dá uma olhada Pode pôr esse vídeo lá? Pode Então beleza Como é que é teu nome? Hã? João Paulo João Paulo Manda um salve pra você lá Falou? Hahahaha Hahahaha Ai João Paulo muito louco mano Hahahaha Hahahaha É só estourando o bagulho tiozão Vai dando tiro Hahahaha Ei João Paulo vai a mãe tiozão Hahahaha Tá louco tiozão Tá cuspindo fogo pelo escape tiozão Tá cuspindo fogo pelo escape tiozão Da hora né mano A gente encontra cada maninho louco né rapaz Essa nossa profissão é complicada E muita gente critica o cara né mano Mas a paixão dele é essa irmão Não tá fazendo mal pra ninguém Vai lá mano Que Deus te abençoe Proteira essa sua correria aí tiozão Porque não é fácil não Só estourando Hahahaha Ele é muito louco tio É isso aí tiozão vai com Deus Só estourando fogo pra todo lado tiozão É nóis que Deus te abençoe Que nada de mal te aconteça né tiozão Porque essa correria aí não é fácil não mano De repente entra o cara na tua frente Fica ruim tio Né não então É só Deus mesmo pra proteger E que ele possa te proteger Eu desejo isso tiozão Conheço sei da tua correria Sei né Sei das suas dificuldades aí tiozão Tô aqui na luta também Eu te entendo meu irmão É nóis É isso aí Isso aí foi um salve pro João Paulo Eu encontrei na rua tiozão Motoboy aí dando tiro pra todo lado Tá piscando irmão Você tá piscando Já sabe se tá gravando Já estamos nós aqui na correria das entregas Olha o Breno aí ó Vai mandar o grau tiozão É Aí sim hein Cadê o adesivo do meu canal Nessa bike aí Não tem mano Eu não Não tem É É Né eu te dou Eu te dou outro Vai lá na frente vai na frente Olha o carro aí É tiozão O Breno aí encontrou comigo ali Eu tenho outro vidinho dele aí O dia que eu encontrei com ele Vou colocar aí pra vocês verem É É eu só pro Kaique O Kaique agora tá morando longe mano E aí Breno Como é que tá? Firmeza ou não? Joice aí aí Firmeza? Então então ó Minha moto na oficina velho Tá consertando ó Tá gravando Depois eu vou pôr lá hein Aí o Breno tiozão Ha! Inscrito do canal os irmãozinho ali ó Breno já me acompanha já faz mó cara cara Acho que eu tinha aqui uns dois mil inscritos ou três sei lá Ele já me acompanha já tem algum tempo Firmeza irmãozinho é nóis tiozão Esse menininho manda muito no grau É nóis Fica aí tiozão Fica andando entre os carros aí Não esquece que no meio dos carros tem a moto tiozão Ha! Vai vendo Fique esperto aí tio Não bagulho fica ruim pra você tiozão Oh que susto Ha! Breno O Breno quando crescer vai comprar uma moto Vai dar grau de moto tiozão É tiozão É nóis Isso furando o farol na guarda municipal vindo ali tiozão Ha! Corajoso hein E aí Tamar E aí mano Que beleza Bom em ser Como é que é seu nome mesmo? Cleiton Cleiton E o teu? Rainatan Rainatan Já tá piscando e já sabe tá gravando é nóis Falou irmão obrigado por acompanhar lá É o salve pros maninhos aí Aê tiozão Tá ruim aí né Vamos ajudar o cara ali Tá embaçado mano E aí mano tô ajudando aí Tá bom hein Acabou bem 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 Ah Falar pro cê mano E aí vai chegar lá Falou aí mano Acabou bem Acabou bem Acabou Acabou bem Acabou bem Acabou bem The gasolina do Manin também a barriga né tiozão, é bom que eu fiz os exercícios aí, é nóis, o canal Barbera de Posse de Cal também ajuda, mas não tô ajudando porque tô gravando o vídeo não, é porque a gente entende as dificuldades das pessoas, pra aqueles que me criticam, banana pra vocês, pra aqueles que gostam e assistem o canal Barbera de Posse de Cal meu, muito obrigado de coração, vocês viram aí né, o irmãozinho Cleito e o, esqueci o nome dele, Renan, Renatã, Renan, Renan Renan e Cleito, é nóis, salve pra vocês, achei que o irmãozinho tava furando o farol, mas o carro dele tava quebrado, aí, quebrado não, acabou gasolina, aí eu fui lá ajudar a empurrar, é nóis, na correria das entregas fazendo um vidinho aqui tiozão, se encontram com quem, maluco, nada mais, nada menos que Michel Ribeiro, meu irmão, é, eu dei um rolê na Kawasaki Z750 dele, tá aqui atrás, tá escutando barulho, é tiozão, ele tá com o Gscape, maluco meteu, meteu uma ponteira Gscape na Z dele, ficou da hora, mano, quer ver, vou ver se a gente para ele aqui, ele não passou eu, porque ele não quis ainda, é tiozão ó, escuta o barulho tio, violenta ó, tá chegando ó, ficou da hora, hein mano, é tio, Michel Ribeiro, irmão, um salve pra você, meu irmão, ele acompanha o canal, né meu, ele curte motofilmagem e tal, aí achou o motofilmador aqui de Poço de Caldo, é nóis é nóis, mas ficou da hora o Gscape tiozão é nóis tiozão, obrigado por acompanhar o canal aí tio eu vou pra cá, você vai pra lá? vai, dá um cortinho de giro pro canal aí, dá um cortinho de giro é, mano, é isso aí, falou nós se esbarra aí, falou, irmão falou, um abraço, valeu Gscape ficou da hora, mano, na Z dele, tiozão eu dei um rolê nessa Z aí, mano indo lá pra Águas da Prata foi da hora gente boa pra caramba o Michel Ribeiro, um salve pra você, meu irmão mais uma vez aí, obrigado por acompanhar o canal Barbeiragem e Poço de Caldo na correria das entregas, tio é isso aí, meu irmão quem quiser montar na minha garupa, fica à vontade, tio agora quem não quiser, maluco aperta o botão desinscreva-se e tchau Amém, mais um dia do Senhor pra abençoar sua vida uma palavra fantástica sabe, esse versículo aqui, Salmo 33, 12 diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor o povo que ele escolheu para lhe pertencer não sei se você assistiu, eu assisti e fiz essa ligação né, clara há um tempo atrás, alguns meses atrás teve um Globo Repórter que foi feito na naquele país chamado Dinamarca e é interessante que assim, é um país que aparentemente tudo é perfeito né, tudo funciona saúde, educação, segurança né, salário tudo é bacana, tudo é legal demais da conta, não sei se você assistiu e o interessante é que sempre falava assim, ah, porque a igreja do estado a igreja do estado eu achei interessante porque né, assim, parece que tem vergonha de falar que a igreja do estado a igreja que cuidava disso a igreja que orientava dessa forma era a igreja chamada protestante era a igreja chamada a igreja, né, da bíblia a igreja que que veio lá depois da reforma protestante de Martim Lutero então era uma igreja bíblica era uma igreja da palavra do Senhor e eu achei muito interessante que terminou a reportagem dizendo que a Dinamarca é o país considerado que os habitantes são as pessoas mais felizes do mundo o que que eu associei? feliz a nação cujo Deus é o Senhor feliz a nação cujo Deus não é uma padroeira cujo Deus é Cristo cujo Deus é Deus o autor e o consumador da nossa fé, Jesus o Cristo por que que lá funciona? por acaso? pastor está falando de religião não estou falando de Cristo ou é Cristo ou não é eu não sou religioso evangélico eu sou um cristão eu não tenho outros deuses eu não tenho uma fitinha eu não estou atrás de imagens eu não ando atrás de procissão pastor meu irmão ou é ou não é por que que a Dinamarca funciona? porque é um país que tem aí eu estava lendo é um país que 94% da população se diz protestante o que que é o protestantismo? pessoas que deixaram de viver lá na idade média segundo os dogmas da igreja católica e passaram a viver segundo a palavra de Deus não são evangélicos é segundo a palavra de Deus segundo o evangelho de Cristo sabe não fica chateado comigo não esse versículo vamos falar assim é a teoria o que a Dinamarca vive é a prática desse versículo por que que o Brasil está desse jeito? por que será? hã? faz um faz um estudo pra você ver os países que tem o maior índice de pessoas tementes a Deus o Deus da Bíblia o Deus da palavra vê a qualidade de vida deles como é que é? e países que tem vários deuses que tem deuses, deusas deus de um jeito, deus do outro vê a qualidade de vida desses países por isso esse texto feliz a nação cujo Deus é o Senhor hã? simples assim amém? que você seja uma pessoa que já escolheu Cristo como seu Deus que já escolheu o Senhor como seu Deus que não está mais andando atrás de imagens como diz a palavra de Deus esculpidas por mãos humanas a mesma madeira faz um ídolo e a mesma madeira vai pro fogo pra assar um pão por favor né meu irmão eu sei que você é inteligente que o Senhor te abençoe em nome de Jesus baby oh happy day hey oh happy day oh happy day hey oh happy day